Rato, uma palavra que assusta muita gente. Nossa, eu morro de medo de rato. Morro, meu Deus do céu, dá pavor, né? Onde tem rato tem doença, tem mau cheiro. Esse vídeo mostra uma ninhada de ratos numa avenida movimentada de Anápolis. Eram quase 8 horas da noite e os roedores tomaram conta de uma calçada perto de uma agência bancária. Foi o Pedro Augusto quem registrou a cena inusitada. Tinha muito rato e o que mais chamou a atenção foi pelo tamanho deles, né? Bem acima do que a gente está acostumado a ver, né? Esses roedores têm hábitos noturnos e comem de tudo, desde ração até comida humana. Por isso, a tendência é fazer os ninhos e viver em locais próximos dessas fontes de alimentos. Logo pela manhã, fiscais da Vigilância Sanitária Municipal fiscalizaram o estabelecimento. O imóvel está desocupado, o antigo inquilino se retirou, era uma antiga casa de rações. No entanto, o inquilino deixou algumas rações abertas num cômodo que fica no fundo do imóvel. E, diante disso, a gente verificou, então, que ali, nesse incômodo, existe a alimentação e os ratos estavam se colocando lá, ao que o proprietário do imóvel já fez a retirada. Eles não encontraram nenhum rato durante a fiscalização. Mas, olha só, do lado de fora, pedras foram colocadas na fresta do portão para os ratos não voltarem. É, já que a imagem da ninhada passeando na calçada causou nojo em muita gente. A quantidade de ratos que estava aqui era muito grande. Para se ter uma noção, a gestação dos ratos dura, em média, 21 dias. E cada fêmea pode parir até 10 vezes ao ano. E a cada gestação, ter 8 filhotinhos. Por isso, é importante fazer o controle dessa praga urbana. Para evitar ratos passeando durante a noite, a melhor dica é manter casas e lojas bem limpas. E, se for preciso fazer o controle, é bom procurar uma empresa especializada. Outros tipos de veneno são mais indicados, granulados ou coisas do tipo, desde que aplicados, como você bem colocou, por empresas especializadas que também são autorizadas pela vigilância sanitária.